Fala galera, alô nação, Rubro Negra, prof na área Copacabana Eu tô aqui num ponte Rubro Negra, que é a barraca VIP 115 Do meu parceiro Guaraná Guaraná, fala pra galera aqui Há quantos anos que a barraca VIP 115 atende a rapaziada aqui em Copa? Essa barra aqui tem mais de 20 anos, 25 anos mais ou menos 25 anos mais ou menos, deixa eu te perguntar uma parada aqui Tem muitos flamenguistas em Copacabana? Tem, tem a maioria flamenguista, a minoria é vasto, né? Não gosta bem, né? Então 100% flamengo E você torce pra quem? Melhor, né? Um negro, 100% Quando o Flamengo ganha, tem festa aqui? A gente inventa, né? A gente tá barulha, a gente zoa o Vasco Aino Vício de novo, estamos aí Vocês estão vendo pra depois que não é implicância minha Deixa eu falar com o Matheus, Matheusão Matheus é filho do Paulo, né? Filho do Paulo é ele Mas o Paulo é tricolor Conta essa história aí Meu pai é maluco, tô tentando converter ele pra ração Rubro Negra Entendeu? Pra ser flamenguista, pra ele ser feliz Ele quer ser tricolor, vai ficar sendo triste E é que ele fique, né? Vai ficar com o Tião e vai se tirar no choro Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Matheusão Fala uma coisa pra mim aqui na moral O Gabigol é brabo ou não? Gabigol é o brabo, o cara do momento Semana que vem vai ter mais dois gols dele Ele vai falar, vai ultrapassar o cara que meteu mais gols lá no Flamengo lá E é isso Aê, valeu, Matheus, obrigado, amigo Estamos aqui no canal do próprio Cara, agora não é obrigado pelo atendimento, tá? Nós também vamos fazer propaganda Rapaziada, quando eu estiver no Rio de Janeiro Quem é de fora, todo mundo vem em Copa Veio Copacabana, para aqui O ponte aqui, nação Rubro Negro Os caras são fechamento Atende no amor a amor, rapaziada Serve bem, material de qualidade Aqui, ó Barraca VIP 115, ó Ó, chega aqui pro lado ali, Matheusão Ó, barraca VIP número 115 Fazer a divulgação Produção, filma aqui, dá pra galera ver, ó Ó Dá um zoom na escadeirinha ali, ó Pra galera ver, ó VIP 115, ó Ó VIP Chuverinho, bota ali no chuveiro, ó Vem cá, vem cá, vem cá, Rubro Negro Vem cá Vamos botar essa barra aqui, ó Ó o que que os caras meteram na praia, irmão Ó o que que os caras meteram na praia Pô, vem cá, vem cá, vem Vem cá, vem daqui, vem daqui, produção Vem daqui, vem daqui Toma um banzinho? Olha isso, nenê É, tá vendo que é bagunça? Isso aqui é VIP É só na VIP que tem o espelho? Só na VIP, né? Pô, então peraí, peraí Segura aqui, produção Segura isso aqui, né? Segura o microfone aqui pra mim Segura o microfone aqui Tá segura já É até segurando, né? Porra Ih, pagou o banzinho Porra Agora vai ajeitar o cabelinho no chuveiro Pega o agulha não, rapaz Valeu, nação rubro negra